Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Você já viveu a situação onde, durante o horário de visita no hospital, um dos familiares do paciente se dirige ao posto de enfermagem e solicita o acesso ao prontuário do paciente? O desconhecimento por parte dos profissionais sobre as leis brasileiras e rotinas institucionais podem causar desgastes e conflitos desnecessários entre as partes envolvidas, uma vez que o prontuário pertence ao paciente e não ao enfermeiro, ao médico ou mesmo ao hospital. No vídeo de hoje, vamos apresentar as informações necessárias para que qualquer cidadão, seja ele profissional da área da saúde ou usuário dos serviços hospitalares, saiba quais são os seus direitos e deveres quando o assunto é o prontuário do paciente. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que você se inscreva no canal, ative as notificações automáticas, curta e compartilhe este vídeo e também nos siga nas principais redes sociais. A palavra prontuário deriva do latim prontuario, que significa lugar onde se guarda aquilo que deve estar à mão, o que pode ser necessário a qualquer momento. A resolução número 1638 de 2002 do Conselho Federal de Medicina define prontuário como documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional de saúde e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Simplificando, prontuário não é apenas o registro da anamnese do paciente, mas todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados multiprofissionais prestados, assim como aos documentos pertinentes a esta assistência. O prontuário é composto por dados do exame clínico do paciente, suas fichas de ocorrências de prescrição terapêutica, os relatos da equipe de enfermagem, da anestesia, da cirurgia e a ficha do registro dos resultados de exames complementares. O prontuário constitui um verdadeiro dossiê, que tanto serve para análise da evolução da doença, como para fins estatísticos, que alimentam a memória do serviço e como defesa do profissional, caso ele venha a ser responsabilizado por algum resultado atípico ou indesejado ao longo do tratamento do paciente. Apesar de não existirem regras rígidas sobre os documentos que devem compor o prontuário do paciente, e não haver regulamentação que contemple sua organização, muitas instituições adotam uma estrutura básica que deve conter itens considerados obrigatórios do ponto de vista legal e da assistência adequada ao paciente, desde sua admissão, tratamento intra-hospitalar até a sua alta. A organização do prontuário deve obedecer uma sequência lógica em consideração à sua importância legal, didática e clínica para o paciente, onde aplicamos a ordem lógica a partir da identificação do paciente, registro da anamnese, do exame físico, laudos e pareceres, folha de internação, folhas de prescrição, folhas de evolução e relatório de alta ou de óbito. Podemos dividir o prontuário do paciente em três setores específicos, dados de identificação e informações sociais, dados clínicos e dados da assistência de enfermagem, médica e de outros elementos da equipe multidisciplinar em saúde. A parte social compreende os dados de identificação social do paciente, como as questões socioeconômicas de seus familiares e dependentes. Entre os dados identificadores indispensáveis, devem ser anotados os seguintes itens. Nome do paciente, idade, sexo, filiação, naturalidade, endereço de residência, telefone fixo de contato e procedência. A parte clínica compreende um conjunto de papiletas referentes à observação clínica do paciente, sendo o seu preenchimento de inteira responsabilidade do corpo clínico. E a participação da enfermagem deve ser de anotações feitas no impresso intitulado de relatório de enfermagem, onde deve encostar em ordem cronológica os medicamentos, dietas e outras prescrições terapêuticas, inclusive as prescrições de enfermagem. A equipe de enfermagem não é a responsável técnica pela organização do prontuário do paciente, cabendo a um profissional do setor administrativo da instituição a função de organizar os documentos dentro do prontuário, realizar a reposição de impressos padronizados e proceder à retirada do excesso de documentos ali presentes, encaminhá-los para o setor do arquivo do hospital. É expressamente proibido ao médico, enfermeiro, técnico em enfermagem ou qualquer outro profissional da instituição negar ao paciente ou ao seu responsável legal o acesso ao seu prontuário, ou mesmo deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada administrativamente, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Por exemplo, é comum na hora da visita que várias pessoas venham de encontro ao médico ou à equipe de enfermagem para obter informações. Nem todas as pessoas que vão visitar o paciente internado no hospital estão listados como responsável legal do paciente. Desta forma, cabe ao profissional enfermeiro ou profissional médico prestar-lhes os esclarecimentos quanto à conduta institucional, mencionar o direito ao sigilo das informações clínicas e, caso permaneça a dúvida, encaminhá-los ao setor administrativo da unidade para obtenção de novos conhecimentos, novas informações. É direito do paciente e do seu responsável acessar a qualquer momento o seu prontuário, desde que faça a solicitação formal junto ao setor administrativo do hospital, que designará um profissional administrativo para fazer a supervisão desta análise documental. É expressamente proibida a retirada de documentos dos prontuários ou mesmo a realização de registros fotográficos das revoluções multidisciplinares, laudos e resultados de exames laboratoriais ou de imagens. Caso necessite de algum documento, o paciente ou seu responsável deverá fazer o pedido de cópia de inteiro teor do prontuário diretamente no setor administrativo, responsável por toda a documentação clínica do hospital. Como o prontuário do paciente é um dossiê de todas as abordagens assistenciais vivenciadas pelo indivíduo em determinada instituição, há diretrizes que definem um tempo mínimo e máximo para o armazenamento físico no setor de arquivo do hospital. Para pacientes menores de idade, o artigo 10, inciso 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que os hospitais e demais estabelecimentos de saúde públicos e privados mantêm os registros das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais, pelo menos no prazo de 18 anos. Para os demais casos, é estabelecido o prazo mínimo de 20 anos para a guarda do prontuário e suporte de papel a partir do último registro. Para os demais casos, é estabelecido o prazo mínimo de 20 anos para a guarda do prontuário e suporte de papel a partir do último registro em prontuário. A partir desse período de tempo, para fins de preservação das informações presentes nos prontuários dos pacientes em suporte físico, recomenda-se que sejam arquivados eletronicamente, em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. Outra forma de armazenar as informações presentes no prontuário e reduzir o uso do espaço físico é a aplicação da microfilmagem nesses documentos. A microfilmagem é o serviço de armazenamento e preservação de informações através da captação das imagens dos documentos por processo fotográfico, que permite a eliminação do documento em papel de acordo com o Decreto de Lei Federal nº 1799, de 30 de janeiro de 1996. Após os prazos estabelecidos por lei, é autorizada a unidade hospitalar que, em caso do emprego da microfilmagem para preservação dos dados, haja a eliminação do suporte de papel dos prontuários microfilmados após a análise obrigatória da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Unidade Médica Hospitalar Geradora do Arquivo. Então, meus amigos, utilizem essas informações para exercer em sua cidadania e exigirem seus direitos no que se refere ao acesso às informações presentes no prontuário do paciente. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Inscreva-se no canal, ative as notificações automáticas, curta e compartilhe este vídeo e também nos siga nas principais redes sociais. Participe ativamente do canal, deixando sua opinião, comentários, perguntas e sugestões de temas para os próximos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri